Olá a todos, o tema desse trabalho é a Escola Normal de Goiás de 1884 a 1886, a proposta de formação didático-pedagógico de normalistas, tendo como autores Tarsio Paula dos Santos e Sandra Elaine Ayres de Abreu. Este trabalho objetiva compreender a proposta de formação didático-pedagógica de normalistas na Escola Normal de Goiás entre os anos de 1884 a 1886, que compreendem o primeiro período de instalação da instituição na província goiana. Para tanto, nós seguimos os pressupostos teóricos-metodológicos da história cultural. As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica, considerando os estudos de Santos e Abreu, 2021, Silva, 1975 e Tanuri, 2000, e a análise documental, sendo o Corpus Documental, o Regulamento do Ensino Normal de 1884 e a ata da primeira sessão da Congregação da Escola Normal Goiás também em 1884. As escolas normais surgiram no Brasil como espaços institucionalizados de formação docente para o ensino primário na década de 1830. Entre as décadas de 1830 a 1880, as escolas normais brasileiras não tiveram o sucesso esperado, tendo sua trajetória inicial marcada por processos de aberturas, fechamentos, reaberturas, além de leis de criações em muitas províncias do Brasil que não saíram do papel. Quanto à formação didático-pedagógica, tem-se que essa era bastante esvaziada, restrita a uma ou duas cadeiras, sendo elas pedagogia e ou metodologia. As temáticas trabalhadas nessas cadeiras eram voltadas para os métodos de ensino e a legislação educacional da época. Em Goiás, temos que os debates para a criação da escola normal surgem entre 1830 a 1850 e culminam na primeira lei de criação em 1858. Contudo, segundo a Silvia, em 1975, essa ação não passou do papel. Só em 1882, a escola normal foi recriada por meio da resolução 672 de 1882, mas instalada, de fato, em 1884, com aprovação do ato número 3.374, que é o regulamento da escola normal, e ela foi instalada no prédio do Liceu Goiano, na capital da época, a cidade de Goiás. Nós temos que o curso normal Goiano, nesse primeiro momento, ele era dividido em três anos, sendo voltado para moças a partir de 14 anos e rapazes a partir de 12 anos, e era um curso de predominância de cultura geral com uma parte reduzida de formação didática pedagógica. Estas aconteciam na cadeira de pedagogia e metodologia do segundo ano, eram ministradas três vezes por semana, de uma a duas horas da tarde, além também de uma vez por semana serem realizadas aulas para o exercício das práticas do ensino ensinadas pelo professor de pedagogia no âmbito das escolas primárias anexas, que estavam ali dois cursos primários, o masculino e o feminino, justamente para a prática desses professorandos, que foi estabelecida pelo ato 3.374. Quanto ao conteúdo ensinado nessa cadeira, na cadeira de pedagogia e metodologia, tinha-se que era sobre a pedagogia, contando com o objeto, a importância, as dificuldades enfrentadas nessa ciência, a legislação educacional da época, a legislação goiana da época, os princípios de ordem, educação moral, intelectual e física, aspectos da psicologia como inteligência e a evolução da inteligência e questões ligadas à organização escolar, como mobília, higiene e materiais de ensino. Concluímos que, nesse estudo, que a Escola Normal Goiana, em sua primeira instalação, entre os anos de 1884 a 1886, tinha uma proposta de formação didática pedagógica esvaziada e muito curta, e dava-se de maneira muito corriqueira e superficial. Havia também uma complexidade de conteúdos a serem trabalhados no âmbito dessa cadeira, nessa formação didática pedagógica, o que nos faz pensar que seria muito corriqueira, como foi falado, e também superficial. Aqui são as nossas referências. Nós agradecemos.